Olá, quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023. Eu sou Ingrid Barthes e este é o Câmara Rio Notícias, segunda edição. A gente começa falando de uma lei aprovada na Câmara do Rio e sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, que pode melhorar a situação de milhares de refugiados que vivem no Rio de Janeiro. A norma institui princípios e diretrizes para a política municipal de proteção dos direitos da população refugiada. Uma das ideias é garantir o acesso a direitos fundamentais garantidos na Constituição Federal. Mohamed Ali é um refugiado da Síria que participou da guerra e foi atingido por três tiros. Ele foi baleado na perna, braço e mão. Chegou no Brasil há cinco anos em busca de paz. Aqui encontrou dificuldade para começar a trabalhar. Foi uma longa trajetória até conseguir a permissão para legalizar a venda de comida típica do país de origem. Não recebi nenhuma ajuda. Nem antes, nem agora. Entendeu? Foi eu que corri atrás das minhas coisas para conseguir a minha legalização da minha barraca. Depois de muitos anos, eu pedi em 2018, abriu o processo de legalizar uma barraca. Em 2018. Só consegui em 2021, depois de três ou quatro anos. Hoje ele trabalha com um primo, nesta esquina da Tijuca. Mas não esquece os momentos de incerteza que viveu assim que chegou no Rio de Janeiro. Neste vídeo, ele aparece sendo contido pelos guardas municipais quando se negou a entregar a barraca onde trabalhava. Na época, ele não tinha licença para a venda dos alimentos. São mais de 65 mil refugiados no Brasil. Muitos deles vêm para o Rio de Janeiro em busca de paz, trabalho e uma vida melhor. Só que o processo sempre foi demorado para a regularização deles no país. Uma média de dois anos e meio. Durante esse período, o acolhimento sempre foi dado pelas associações filantrópicas ou apoio dos parentes. Uma realidade que pode começar a mudar a partir de uma lei de autoria da vereadora Thaís Ferreira e coautoria de outros seis vereadores. A lei, sancionada pelo prefeito Eduardo Paes, institui princípios e diretrizes para a política municipal de proteção dos direitos da população migrante e refugiada. A ideia é garantir acesso a direitos fundamentais da Constituição Federal, com respeito aos direitos trabalhistas. O Executivo Municipal deve criar a política de diretrizes baseada na isonomia, preservando o direito das crianças, adolescentes e jovens, facilitando o acesso aos serviços públicos e a identificação por meio dos documentos. A gente está na cidade do Rio de Janeiro, que ainda não tem uma política municipal que dê suporte à população refugiada. Então, a gente espera que essa política crie as diretrizes bases para que o governo executivo possa, de fato, implementar dignidade na vida dessas pessoas, que chegam para cá com muitos sonhos, com muitas esperanças, mas que se frustram quando ficam em situação irregular, quando não têm acesso aos direitos bases, como educação e saúde. A gente espera que, a partir dessas diretrizes, o governo possa se debruçar e criar uma política efetiva que proteja as pessoas dessa situação e que façam com que elas, de fato, vivam a nossa cidade como todo cidadão merece viver. Moradia, formação profissional e idioma. Desafios de um acolhimento correto. Para a OAB, a lei será um importante instrumento de garantia da vida. A gente vê com bons olhos essa lei. A gente tem aqui na Comissão de Direitos Humanos, acompanhado muitos imigrantes que chegam ao Brasil e não conseguem se colocar nem profissionalmente, nem local para morar. Tem muita dificuldade, às vezes, com o próprio idioma. E essa lei, ela vem um pouco para tentar ajudar a resolver esses problemas. A gente vê com muito bons olhos a existência dessa lei. A cidade do Rio de Janeiro voltou nesta quinta-feira a vacinar crianças de seis meses a quatro anos de idade contra a Covid-19. A Prefeitura do Rio recebeu 64 mil doses da vacina Pfizer Baby. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, quase 30 mil crianças de seis meses a quatro anos já foram imunizadas com a primeira dose e 27 mil com a segunda dose. Mas 295 mil ainda não receberam a vacina. As doses para crianças com idade entre 5 e 11 anos foram retomadas na última terça-feira, com uma preocupação das autoridades. 85 mil crianças, isto é, 15% da população, na faixa etária entre 5 e 11 anos, não receberam nenhuma vacina contra a Covid-19. Entrou em vigor nesta quinta-feira o reajuste na passagem dos trens no Rio de Janeiro. O novo valor é de R$ 7,40. A Prefeitura do Rio divulgou os novos parceiros e influenciadores digitais. Essa é a segunda edição do projeto Rio Digital Influencer, que teve início em 2021. Os dez influenciadores digitais escolhidos pela Prefeitura para receber o selo digital Influencer vão atuar como parceiros no fomento e incentivo ao turismo carioca. Durante o ano de 2023, os perfis selecionados terão a oportunidade de compartilhar seus conteúdos nas redes sociais da RioTour. E serão convidados para os grandes eventos da cidade, como Réveillon, Carnaval de Rua, Desfile de Carnaval na Sapucaí, além de programas culturais, como visitação de pontos turísticos e eventos hoteleiros. Essa é a segunda edição do projeto, que teve início em 2021. Essa ideia veio dos embaixadores, as cidades têm embaixadores, marcas têm seus embaixadores e a gente quis trazer uma forma nova. A gente está num mundo digital, então nada melhor do que os próprios influenciadores do Rio de Janeiro, que fazem já homenageio ao Rio de Janeiro, estarem presentes junto com a cidade. Os influencers escolhidos participaram de uma cerimônia no Palácio da Cidade. Eles receberam o Certificado de Reconhecimento e Chancela da RioTour. Fiquei realmente muito feliz, muito vangloriada por esse convite da Prefeitura da RioTour, principalmente por estar podendo falar um pouquinho sobre as belezas do Rio, sobre pontos turísticos imperdíveis da cidade, e principalmente poder enfatizar a questão gastronômica, que é tão importante, tão cultural na cidade também. Os novos influenciadores foram selecionados por meio de seleção pública, pelo trabalho de valorização, promoção e divulgação da cidade maravilhosa. As escolhas comandadas pela RioTour foram feitas por meio de edital. A ideia do projeto é divulgar a imagem do Rio de Janeiro com o reconhecimento oficial da Prefeitura. Uma pessoa que constrói uma identidade virtual, que vai para as redes digitais e que valoriza as belezas da sua cidade, só tem um nome para reconhecer. São pessoas apaixonadas pelo Rio. Eu vivo aqui, eu moro aqui, então eu transmito essa paixão através das minhas postagens. Se eu estou em um lugar, se eu estou com uma roupa, se eu estou com alguma coisa, eu gostaria de mostrar. Eu sempre falo que carioca consome pouco do turismo do Rio de Janeiro. E eu acho que a gente deve nos influenciarmos mais a isso. Não só estrangeiro, mas o carioca precisa consumir mais a cultura daqui. Vida digital e conheça a gente! E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em Câmara.rio e nas nossas redes sociais em arroba Câmara Rio. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista, hoje falando da conscientização sobre a saúde mental. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê. Música